Eu não disse tudo, não disse muito pouco, disse quase nada, porque o livro de que eu tratei, que é Nordeste, é um livro tão rico em sugestões, que caberia dizer muitíssima coisa demais, mas o tempo é curto e a gente diz o que nos parece essencial e que a outros leitores não será o essencial, eles preferirem ser tratados de outra maneira. A maneira que a voz que nós deixamos é sempre completa. É a segunda vez que eu venho a Flip, estive aqui há alguns anos para falar de Jorge Amado, numa mesa semelhante à de hoje, e encontrei o mesmo público carinhoso, é um público carinhoso, atento, onde pouquíssima gente se levanta para ir embora durante a organização do debate, isto é um sinal excelente, que é um sinal de que o povo que está conquistado está vencido e podemos fazer com ele o que quisermos.